Chegou a hora de partir mais um dia aí, motoca preparada. Agradecer aí meu xará Tiago pelo apoio, por ter me levado aí nesses lugares aqui de Cidrolândia. E quem sabe a gente volta aí um dia para fazer um Pantanal. Valeu Tiagão! Então é isso aí pessoal, começando mais um vídeo aí para o canal diretamente aqui de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Agora então eu estou indo para Rosana, em São Paulo, e a intenção de hoje é visitar um lugar chamado Marco Zero, do estado de São Paulo. Daqui até lá dá aproximadamente 370 quilômetros, tem ainda um atalho de chão para pegar. Visitando o Marco Zero eu sigo um pouco mais para poupar aí amanhã, né? E que Deus possa abençoar aí essa nossa viagem, esse nosso trajeto mais uma vez. E já está nos abençoando com esse lindo dia. São 6 horas da manhã e uma temperatura de 23 graus aqui em Cidrolândia. Aê, Mato Grosso do Sul, velho de guerra, ó, só soja! Aqui é soja e milho. Sol na cara. Aqui faz falta a pala do capacete. Daqui a pouco eu vou entrar em um atalho, aqui em Capão Seco, que é para sair na 163. Cheguei aqui no ponto do atalho, só parei para confirmar aqui no GPS. Agora eu saio aqui do asfalto. E vou pegar essa estradinha de terra aqui, ó. Vamos ver se aparece o nome aqui, ó. MS 258. Eu acho que são uns 25 quilômetros por aqui. Estradinha de terra sempre é bem-vinda, né? Depende da situação, é claro. Putz, os caras estão molhando, meu. Eu acho que eu dou azar com isso, hein? Olha! Lá na Transamazônica foi a mesma coisa. Acho que eles estão preparando para asfaltar. Putz, eu acho que não era aqui que era para eu estar. Era para estar na lateral aqui. Será? É. Aqui está em reforma. Ei, Thiago. É um Zé Ruela mesmo. Estou vendo que o negócio está fofo aqui. Mas eles deviam colocar a placa ali na frente, né? Não a linha em cima onde eles estão trabalhando. Eita! Aqui, ó. É, hoje então tem esse trecho de off e depois lá em Rosana, em São Paulo, tem um trechinho de off para chegar no marco zero de São Paulo. Vocês sabem onde que fica esse marco zero de São Paulo? É o biquinho do estado de São Paulo. Eu vou deixar aí no mapa para vocês verem o lugar que eu pretendo chegar hoje. Viram aí? Então, eu quero chegar nesse marco zero aí. Vamos ver como é que vai estar o clima, se não vai estar chovendo. E ali também fica a divisa dos três estados. Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O GPS está muito louco aqui, ó. Ele não mandou eu pegar essa rota. Ele mandou por asfalto. Por isso que eu acompanhei no Google Maps. Daqui até Rosana, 330 quilômetros. E aí E aí Aqui já tá um pouco mais de cascalho, né? Acho que o progresso na obra não tá tão avançado nessa parte aqui Eles só tão demarcando aqui as margens da rodovia Dá um cheiro bom nessa rodovia Tinha uma plantação de eucalipto ali atrás, eu acho que era isso É, o negócio engrossou aqui Virou estrada de pedra Não sei se dá pra ouvir o barulho da corrente chacoalhando aqui Nem sei se o meu protetor de corrente já não foi embora de novo E asfalto de novo BR-163 Parece que a moto fica até mais macia quando cai no asfalto Depois de uma estrada de pedregulho Lugar aqui na beira da estrada Tomar um café Agora são 7 horas da manhã Bonito lugar aqui Parar aqui, ó O lixano tá ali, só esperando Café tomado Seguimos Bom dia E tira petricho e põe a petricho Lugarzinho bacana aqui, viu Café da manhã aqui saiu 17 reais, né? Dois salgados e um café Um sigpare aqui De praxe Essas carretonas Não gosto de andar por aqui Porque às vezes tem emprego, né? Pode furar o pneu Tem que ficar de olho A parte boa do sigpare É que depois eu não preciso ultrapassar Esse monte de caminhão Na pista, né? A parte ruim é se tiver uma polícia Aí eu me lasco Parar aqui na sombra Bom dia Choveu? Ah, tá, é Eu tava em Cidrolândia Choveu também Aí você fica aqui o dia inteiro? Alô, Nova Andradina Tem inscrito do canal aqui de Nova Andradina? Pois é Tô passando por aqui Sentido Rosana Estado de São Paulo Tem um sigpare aqui Pessoal, só que tem uma van com um paciente E o rapaz aqui tá sem rádio Eu tô bem na divisa aqui Entre Mato Grosso do Sul e São Paulo Aí ele pediu pra eu ir até ali E falar pro policial Pra ver se ele libera Opa Bom O rapaz que tá ali na barreira Pediu pra avisar que tem uma van Com um paciente ali esperando E ele tá sem rádio Como é que faz? Tem alguma outra pessoa que eu posso avisar ali? Não, não tem Tá vindo os carros de lá pra cá É, vocês tinham que ter rádio, né? A van é ambulância ou não? Mas só tá tendo um batedor É, é uma van de prefeitura Que tá com um paciente dentro Eu pedi a Deus pra Deus abençoar Que não acontece nada de grave Que essa pessoa Você quer que eu volto lá e fale pra esperar então? Que não tem como passar? Ele falou que tem que esperar Porque tá vindo carro de lá pra cá já Que não tem Que tem lugar lá que não tem como passar E já tá vindo uma leva Ele falou que uns 10 minutos vai demorar A van eles deixaram passar Agora chegou o batedor Vai liberar desse lado aqui Divisa Pode passar? Falou! Agora eu vou passar ali em cima da barragem Que é a divisa, né? Com São Paulo Nossa, que barragem grande Acho que tem mais de 5 km Eu não marquei aqui, ó Se quem puder depois olhar aí A distância dessa barragem A largura dela Divisa Mato Grosso do Sul-São Paulo Em Rosana Subindo aqui a barragem de novo Ó lá E aqui é a divisa, ó Atravessando a divisa Atravessando a divisa As turbinas ficam aqui embaixo Bem-vindo a Rosana Pessoal, uma informação importante O caminho do Google Maps É muito louco Ele não traça por aqui Ele traça por fora Indo lá pelo Paraná Pelo estado do Paraná E aí fica do lado de fora do estado de São Paulo Do outro lado do Rio Não dá pra chegar até o Marco Na margem esquerda do Rio Então o caminho certo é pela cidade Município de Rosana Sentido Balneário Municipal Até aqui asfaltado E eu acredito que quando estiver Mais próximo lá do Marco Zero Se eu não me engano Dá uns 10 a 12 quilômetros De estrada de terra Nós vamos descobrir isso aí Daqui a pouco Ó, mais uma placa Balneário Municipal Não tem uma placa Dizendo Marco Zero Aqui eu acho que é a entrada do Balneário, será? Ó, tem barraca Aqui dá pra acampar O lugar aqui parece ser muito bonito Perguntar aqui Boa tarde Você sabe me dizer como eu chego no Marco Zero De São Paulo? Não sabe? Beleza, obrigado Então pelo que eu olhei aqui no mapa O Balneário tá aqui atrás de mim Eu vou voltar aqui pro portal E pegar a primeira direita Então a Balneário aqui atrás Cheguei aqui no portal do Balneário Escrito Rosana E vou entrar A direita Estrada do Pontalzinho Que peixe é esse? É o dourado? Vamos ver E aqui na frente Vai começar um estradão de terra Até zerar o trip aqui Só pra ver quantos quilômetros Que vão ser até O tal do Marco E se é que essa é a estrada A estrada certa, né? Caramba, tinha um banquinho de areia ali Não sei se é porque é dia de semana Mas é uma estradinha bem deserta Tem uma parte um pouco arenosa Nada de areião pesado Mas tem um pouquinho de areia Aqui já tem mais cascalho Tem uns ranchos aqui Então o rio tá passando aqui do meu lado direito Um rio mais próximo E pra esquerda Aí passa uma ilha, né? E vai tá lá Lá mais afastado O outro rio Aí esses dois rios Se encontram aqui na frente Formando aí A pontinha do estado de São Paulo Cheguei aqui, ó Tem uma placa ali atrás Escrito propriedade particular Aí 100 metros depois Tem aqui, ó Encontro dos rios E vamos pra lá Por enquanto eu rodei 4 quilômetros Tô chegando, hein, pessoal Encontro dos rios Encontro dos rios Paraná e Paranapanema Olha aí, ó Que da hora, cara Show de bola, hein Vem cá, vocês Onde que minha motoca está? Na pontinha de São Paulo Uma água limpinha E aí tem um versículo Já imaginou Vim aqui com a sua moto Na pontinha do estado de São Paulo No encontro Das águas E aí, na verdade Ali, mais ou menos É o encontro Na verdade, a divisa tríplice, né? Pra lá É o Paraná Pra lá Mato Grosso do Sul E aqui Estado de São Paulo Vamos ver o que diz aqui A placa Olha aí, ó Marco zero do estado de São Paulo Estamos aqui, ó Rosana Paraná Mato Grosso do Sul São Paulo Mato Grosso do Sul 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 Então, de terra, foram exatamente nove quilômetros. O trecho de terra ali, depois do balneário, aí anda mais um pouquinho no asfalto e depois chega a parte de terra, a gente cai aqui ó, no marco, agora voltar e seguir viagem. A estradinha já tá chegando ao fim aqui ó. Passa ali no balneário agora. Agora eu não sei se esse aqui é o Paraná ou Paranapanema. O rio tem uma parte cercada para a segurança das crianças. Olha aí, areia de praia. Partiu então e fica, fica por uma dica aí, por uma próxima oportunidade ó, acampar aqui nesses chalézinhos. Então cheguei aqui em Assis, tô no hotel Patropi, custou 70 reais, encontrei pelo booking, com café da manhã incluso. Vou pernoitar aqui hoje e amanhã seguir para São Paulo. e mais um dia iniciando e seguir para casa, saindo aqui de Assis agora. E cheguei em São Paulo, capital, a cidade que quando você está com a sua big trail, o coração acelera sem você fazer atividade física. Mas, graças a Deus, mais uma viagem concluída. Viagem aí pelo Mato Grosso do Sul, Pantanal, Sul Mato Grossense. Tudo certo, não tem nenhum problema comigo. Aí chegando em casa ali eu mostro para vocês aí a situação da moto. No próximo vídeo eu vou mostrar lavando a moto. Tchau. 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 Tchau.